Além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e dor Nunca mais tristeza e dor Nunca mais além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e dor Nunca mais tristeza e dor Nunca mais Não haverá nenhum clamor Verei vários de Jesus e tocarei Seu corpo enfim Não, não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei vários de Jesus e tocarei Seu corpo enfim As nações andarão ação e amor E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro Que jaspe a seu muro Além do Rio Azul Morte e choro 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 A CIDADE NO BRASIL